Olá! Chegando para aquele nosso momento beleza! Como fazer uma máscara de hidratação nos seus cabelos ressecados em casa? Para os cabelos ressecados, é recomendado a aplicação de máscara de hidratação cerca de duas vezes por semana no lugar do condicionador. Após sair do banho, retire a umidade do cabelo e aplique a máscara. Passar o creme nos cabelos muito molhado só faz a máscara escorregar pelo cabelo em vez de penetrar nos fios. Caso você aplique a máscara em casa, a hidratação no salão é recomendada só uma vez por mês. Procure produtos que tenham proteína animal hidrolisada, dimeticona, simeticona, glicerina, propilenoglicol ou óleos essenciais. Desculpe aí os nomes, tá? Então, se vocês gostaram das informações, vocês dão um like e vocês se inscrevam no canal. Então, obrigada sempre!